R$2.824,00 e ainda você vai ter a oportunidade de ganhar mais auxílio alimentação, mais adicional de salubridade e mais abono. Se interessou? E eu te falo uma coisa, você pode e tem a possibilidade de ganhar este salário, tá? Porque a oportunidade é muito boa e pra acontecer isso de novo pode demorar anos. Então eu estou falando aqui de uma coisa que você tem que aproveitar agora. Se interessou? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou passar pra você informações importantíssimas, essenciais sobre esse edital de Paragominas e também vou te dar aqui algumas ideias, um plano de estudos para que você possa se direcionar e conseguir uma dessas vagas. Até porque eu estou falando aqui de 77 vagas imediatas, tá? Mais 235 vagas de cadastro de reserva, tá? Então, sim, gente, você que mora em Paragominas tem essa grande oportunidade que vamos falar um pouquinho mais, tá? Quem está responsável por esse edital? A banca responsável é o Instituto Agatha, beleza? E aqui eu quero passar algumas ideias sobre o edital pra você ter uma noção geral sobre o assunto, tá? As inscrições estão previstas até o dia 31 de julho e a prova para o dia 25 de agosto. Ah, Gustavo, mas a prova já está chegando aí. Eu estou perdido, não sei como fazer, calma, tá? O tempo é curto, sim, realmente o tempo é mais curto. Só que o tempo é curto não somente pra você, mas também para os outros candidatos, para os seus concorrentes também é muito curto. Então, aquele que tiver o estudo mais direcionado, aquele que tiver a melhor performance durante esse tempo, vai se sair bem, tá? E aqui eu não estou te falando de pessoas altamente qualificadas. Essas pessoas estão talvez até mesmo procurando outros concursos, tá? Mas olha só, gente, você vai ter a possibilidade de ganhar mais de 3 mil reais todo mês, tá? Então você tem essa possibilidade, sim, e vale a pena, tá? Outra coisa, dá tempo sim de você estudar pra essa prova, com certeza, porque os assuntos não são complexos, tá? Outra coisa que eu quero te falar, está aqui na descrição desse vídeo o link do site da banca, que ali você tem acesso ao edital de uma forma bem completa, todas as informações lá, e ali é onde você faz sua inscrição para a prova. Lembrando aí, né, que a data das inscrições é até dia 31 de julho. Não pode perder essa data, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos continuar. Outra coisa, tá? Ah, Gustavo, mas está escrito que é processo seletivo, então é por tempo determinado. Inclusive, teve alguns sites aí que colocaram que era temporário, mas não, não é, tá, gente? No edital, é claro que fala que é por tempo indeterminado, beleza? Então, gente, não é temporário esse cargo, tá? Ah, Gustavo, mas por que é processo seletivo? É porque a Constituição fala que tem que ser processo seletivo, tá? Ah, mas outras cidades fazem com concurso. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas o certo, 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 é ser processo seletivo. E aqui, esse edital está em conformidade com a própria Constituição, beleza? Vamos continuar, tá? Temos mais informações, tá? Até porque estou falando aqui de 77 vagas e 235 pessoas de cadastro de reserva, tá, gente? É uma boa oportunidade. Mas isso aqui, essa oportunidade, ela é somente para quem mora na cidade, tá? Porque o cargo de agente comitado de saúde, de acordo com a própria lei 11.350, que é um dos assuntos que caem na sua prova, ele fala que o agente comitado de saúde precisa morar no local de atuação. Então, na hora de você se inscrever, se inscreva, não vai marcar besteira e errar isso. Pelo amor de Deus, pode dar problema, tá? Na hora de você se inscrever, olha a certinha digital, olha a certinha na hora de se inscrever, de colocar a rua, né, colocar a região onde você mora, tá? Porque é o que vai determinar ali e pode dar muito problema se você colocar de uma forma diversa, tá? Então, faz esse meu favor aqui. Ah, Gustavo, mas tem mais vaga do outro lado. Não importa, tá? O edital, né, tem que ser, a sua inscrição tem que ser na sua localidade, beleza? Beleza? Ótimo. Continuando, até por isso, olha só, a concorrência é bem mais enxuta, tá, gente? Isso é um ponto, um fator muito importante, tá? O curso de formação é um requisito do cargo, mas você não precisa ter ele agora, tá? Fica tranquilo em relação a isso, porque quem vai fazer é a própria secretaria, tá? Então, isso é o que consta no edital, como você tá vendo aí. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Ah, mas Gustavo, fala que o concurso, eu tô tentando tirar todos os mitos pra você não ter desculpas de não fazer essa prova, porque muita gente fala essas besteiras e fala informações incompletas para desestimular a pessoa, para diminuir a concorrência, ou às vezes a pessoa é tão ruim pra ela mesmo que ela passa informação aí errada pra você. Mas, ó, gente, a validade da prova significa que durante aquele período tem que ser chamado, tá? Então, é dois anos, vai chamar 77 vagas, poderiam se chamar por mais dois anos, tá? Esse é o período de validade do concurso. Não pode haver nenhum outro concurso durante esse período até chamar essas vagas, beleza? Então, é interessante, é uma garantia, na verdade, essa questão da validade, tá? Tá, passei as informações do edital, agora vamos adentrar sobre os assuntos, tá? Você precisa saber as regras do jogo, você precisa entender o que que cai na sua prova. E cada prova tem as suas peculiaridades, tá? E a sua prova tem uma peculiaridade muito interessante, tá? Que eu quero passar pra você. Tá, o que cai? Vamos lá. Na tela aqui a tabelinha pra você entender. Língua portuguesa, 10 questões e peso 0.2. Vamos arredondar pra dois pra ficar um pouquinho mais fácil aqui o nosso entendimento, tá? Desculpa. Legislação específica. 10 questões, peso 3. Ou 0.3, no rigor do edital. E específicas, 10 questões, peso 5. Ou 0.5. Olha só, a sua prova são 30 questões, mas tem uma que vale 5 pontos. Ela vale muito o ponto. Mas, Gustavo, eu não sei como isso vai aparecer aí. Fica tranquilo. Porque eu montei pra você um material de acordo com o seu edital na parte das específicas que vão te ajudar muito a você conseguir uma dessas vagas, tá? Este material está com resumidinho, tá? Pra você não perder tempo, pra ficar caçando coisa na internet. Ele é em PDF, então ele vai te ajudar a você ser mais rápido. Ah, Gustavo, mas em leitura. É isso, a sua prova é leitura. Qual que é a melhor forma de você praticar leitura, a não ser pelos PDFs, tá? Porque ele tem a técnica e a simplicidade do material que você precisa pra entender e ajudar você como ajudou outros alunos a serem aprovados. Tem interesse nesse material? Mande uma mensagem pra mim pelo meu WhatsApp, meu e-mail que estão na descrição desse vídeo. Eu deixo um link também pra facilitar na descrição mesmo, ou nos comentários, que você clica ali e já direciona a mensagem sem ficar adicionando número nem nada, tá? Este PDF vai custar 30 reais uma única vez. É isso mesmo que você ouviu. Você vai investir 30 reais uma única vez pra ter a possibilidade de ganhar todo mês mais de 3 mil contos, tá? É só isso. Tem dúvida? Entra aí no meu Instagram e também dá na descrição pra ver os outros alunos aprovados. É isso, tá? E te digo mais, tá? A sua prova também tem um peso muito interessante para a parte das específicas, que é a legislação específica. E o que tem ali na legislação específica? Lei 8080, que é a lei do SUS, a Lei 11.350, que é a lei que regulamenta o exercício do ACS e do ACE, tá? Essa legislação eu mando pra você com um banco de questões de mais de 100 questões. Tá tudo incluso pra você. Mando pra você também um banco de questões de português? Aí, é claro, você tem que filtrar conforme a necessidade, né? Ver os assuntos ali pra pegar o assunto. Aí você também tem que fazer aí o seu trabalho, né? Já deixei bem mastigadinho pra você as específicas e a legislação das específicas, tá? Então, praticamente quase todo o conteúdo eu tô te mandando por esse único valor, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque você tem que otimizar o seu tempo. Você precisa aproveitar o máximo possível esse tempo pra você pegar a essência de tudo. Não é um edital complexo, tá? Mas que exige aí uma atenção pra você não perder pontos à toa. Outro conselho bastante importante pra você é o seguinte. Português. Ah, Gustavo, tem dificuldades de usar português. Faça questões. Vai fazendo questão, vai treinando, tá? Treine questões muito. Por quê? A prática vai te ajudando ali no aperfeiçoamento das questões de português. Se você está teoria de português, você vai perder muito tempo, tá? Você vai acabar fazendo... Então, é uma lógica inversa, tá? É, digamos, uma lógica reversa. Você vai do final pro começo, tá? Porque português é muito extenso. Então, você precisa ir para a prática pra você já pegar os assuntos que são bem mais importantes para a sua prova. Beleza? Tá? Outro ponto bastante importante é que você pode dividir o seu tempo. Claro, tem o grau de importância, mas você já tem alguns materiais direcionados. Agora, você pode dividir o seu tempo com isso em relação à quantidade de questões que tem na sua prova, tá? Eu acho bastante interessante porque você já vai ter um... um foco bem interessante nas específicas. Porque a legislação das específicas e as específicas, elas estão muito dentro relacionadas uma com a outra. Tá? Então, olha só. Eu recomendo pra você que se você tem três horas de estudos, que você estude uma hora questões de português, uma hora legislação específicas e uma hora específicas. eu tenho uma hora e meia por dia, Gustavo. Meia hora a cada matéria, tá? Porque você já vai pegar muita coisa, tá? Principalmente o material que eu já te mantei, te falei anteriormente, tá? Vai te ajudar muito a antecipar esse tempo. Ah, eu tenho mais tempo. Aí você vai aumentando aí a proporção. Se você tem seis horas por dia, se você é uma pessoa abençoada, privilegiada por ter esse tempo, ou às vezes a vida te deu algumas... algumas dificuldades e fez com que você não tenha... esteja desempregado, enfim. E a oportunidade é essa, é muito boa. E se tem mais tempo, duas horas por dia aí pra cada matéria. Aí você vai ter uns seis horas muito bem robustas, tá? Desse conteúdo. Beleza? É isso, gente. Se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse edital, queira me perguntar, comente aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.